A CIDADE NO BRASIL Ele já anda numenso Ele hoje Ele vit voir o próximo Eu acho que ostro o felicidade Elerating agora Ele se encore 혼자 Ele diminui oriente Jack! 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 O que você quer dizer? Jack... O que você quer dizer? Não, não. O que você quer dizer? Você quer dizer o que você quer dizer? Imagina a ver a ver o ver… Ela aprecia de ti em prestar O que tu bite imagino? Alex… Relaxa de não pipí travel Mas a mais calma não faça Jack... Jack? I 기다�iam O que você quer dizer? Eu não sei o que eu vou dar para quem eu agora. Mas você pode me dar para que eu tenha falado. Muito bom. Eu não sei como é que você quer fazer. ou seja, Você não disse, sejam nos inscritos, os nossos filhos. É isso. Nós não saímos, mas não saímos, mas não saímos, mas não saímos. Não é, não é que se saímos, mas não saímos assim. Sim, isso é claro. Agora eu vou fazer um vídeo aqui. Kanduranzi... Eu sou a minha mãe. 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 Ghandi... Eu sou a minha mãe. Eu sou a minha mãe. Eu sou a minha mãe, seu filho, eu sou a minha mãe. Jack! Você é uma mãe que nossa mãe vai, eu sou para você. Eu sou o pai... Eu... Eu sou o pai. Eu quero... Eu sou a mãe. Até vir naquem, naquem, galera. Oh, meu Deus. 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 Oh, meu Deus.